O cuidado dos pais com o seu lar, com a sua família. Não só vigiar, mas de manter o controle, o equilíbrio, limites para que os nossos filhos possam crescer com segurança. Porque os limites não só servem, estabelecem os parâmetros, mas servem de proteção para que os nossos filhos tenham saúde e possam crescer, não só fisicamente com saúde, mas crescer na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A responsabilidade é nossa. Quando cuidamos da nossa casa, colhemos frutos, frutos bons. Como diz o Salmo 128, que os nossos filhos estarão como plantas, terras, que o original quer dizer isso, em volta da nossa mesa, diz o salmista, quando cuidamos, eles vão produzir, vão crescer e vão produzir, vão gerar frutos. O salmista diz no Salmo 128, versículo 3, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa e teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E o original quer dizer uma planta bem novinha, terra no seu início, que precisa ser cuidada. Por isso, Salomão disse, ensina ao menino no caminho em que deve andar. Somos nós. Ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor não é função do Estado, nem da escola. É função nossa. E a responsabilidade pesa sobre os nossos ombros. Porque é a nós. Foi imposta essa responsabilidade. Deus não aceita escusas. Nós não podemos, se há uma coisa que não podemos terceirizar, é a criação, é a educação da nossa família. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Eu quero voltar. Nós estamos refletindo sobre algumas famílias da Bíblia que, por falta de restrição, por falta de limite, experimentaram e colheram frutos amargos por causa da falta de cuidado e o descuido. Quando nós criamos bem, nutrimos bem a família, vamos colher bons frutos. Amém, meus irmãos? Amém. Muitos colhem frutos amargos. Para isso, descuidam, descansam, dormem para, na velhice, quando já são grandes, não poder dormir e viver chorando. Por isso, devemos cuidar bem. Quero voltar a ler com os amados irmãos o capítulo 34 do livro do Gênesis. Nós estamos meditando sobre uma família, nesses dias, últimos dias, a família de Jacó. Quero ainda falar sobre um aspecto que traz um ensino, uma lição para a nossa vida, o nosso cuidado, o nosso lar. Capítulo 34 do livro do Gênesis. Versículo 1º em diante. Ainda vamos voltar a esse texto e ler. Eu vou ler, vamos ler de forma intercalada. Mesmo sentados, os irmãos leem o versículo seguinte ao que eu leio. Não é isso? Em voz audível, clara e forte. Amém, meus irmãos? Palavra de Deus, 34 do Gênesis diz. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó. E amou a moça e falou afetuosamente à moça. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com o gado. E calou-se Jacó até que viessem. E vieram os filhos de Jacó do campo e, ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. E não falou ao amor de Jesus, que a alma de Espírito e o Filho, que será a morada da nossa família, para o que merece-nos como o Senhor. Muito bem, nós lemos até o versículo 8, 9 diz. Vamos ler juntos? Aparentai-vos, aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. Amém, meus irmãos? Muito bem, meus irmãos, capítulo 34, nós lemos até o versículo 9. Amém? Até o versículo 9. Meus queridos irmãos, como já dissemos, já falamos de vários aspectos da vida da família de Jacó. Falei de criar sem limites os filhos fazendo o que bem quer, bem entende, saindo a hora que quer, para onde quiserem e voltando a hora que querem. É um aspecto que nós destacamos aqui na filha de Jacó, que era Diná. Falamos das amizades que os nossos filhos devem ter. Ela saiu em uma cidade que não conhecia, para conhecer as moças, ver seus costumes, construir amizades com moças ímpias da cidade, que não professavam a mesma fé e a mesma religiosidade. Depois falamos da profanação que é praticar o ato, não é isso, sexual, antes do casamento, não é isso? Para a sociedade aí fora, isso já se tornou comum. Mas não pode se tornar comum para o povo de Deus, que observa o princípio que é estabelecido pela palavra de Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Nós vemos aqui que essa prática trouxe grande revolta entre os filhos de Jacó. E eles disseram que aquilo era uma loucura que não se deveria praticar no seio daquela família que servia ao Deus verdadeiro. Trouxe grande tristeza e o próprio Jacó diz que, ou seja, a palavra de Deus diz que seus filhos se iraram muito. E está escrito também que contaminou, aquele ato contaminou a sua filha, que era uma virgem. Meus amados irmãos, devemos observar o que nos diz a palavra de Deus. Prostituição ainda é pecado e nunca deixará de ser a luz da palavra de Deus. E é um pecado horrendo, é um pecado grave para Deus. E é por isso que a Bíblia contém o Antigo Testamento e fala também no Novo Testamento, o apóstolo São Paulo, da pureza dos jovens. A pureza que deve ser, se viver até o casamento. Não é isso? Devemos viver em pureza. Esse é o princípio que a palavra de Deus estabelece para o povo de Deus. Não é isso? No mundo isso já se tornou comum. As pessoas dizem, é minha namorada, mas vivem no mesmo apartamento, na mesma casa, engravidam a noiva ou a namorada, como eles chamam. Nascem os filhos e até servem de dama de honra no casamento. Mas a luz da palavra de Deus não é assim entre nós. Amém, meus irmãos? Não é assim entre nós. O que era pecado no princípio, permanece sendo pecado ainda hoje e nunca deixará de ser. Não é isso? Enquanto a igreja permanecer aqui neste mundo. Portanto, o cuidado deve ser mantido. Eu quero falar, portanto, hoje de um aspecto do casamento cristão que podemos tirar exemplo dessa experiência da família de Jacó. Quando aquele jovem, príncipe daquela cidade, ele prostituiu a filha de Jacó, se deitou com ela e praticou o ato sexual antes do casamento, Depois de todo aquele incidente tão triste, tão traumático, que contaminou a pureza daquela jovem, veio uma proposta que parecia muito agradável e talvez para alguém sirva de solução para o problema que aquele príncipe havia gerado, Que é a proposta de casar-se com a moça, porque ele estava apaixonado. Não é verdade, irmãos? Só que ele não era crente. Ele era um ímpio. Servia a outros deuses. Era um jovem que não tinha parâmetros na sua vida moral, na sua vida espiritual. E o versículo 9, leia após mim aí, diz, Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. Então, eles queriam que fosse feito o casamento, casamento misto, como uma solução para aquele problema que ele havia gerado. Mas nós vemos que este não é, à luz da palavra de Deus, o modelo de casamento que Deus estabeleceu para aqueles que o servem. Amém, meus irmãos? O crente não pode casar com qualquer pessoa. Não, senhor? Não é isso? Nós vemos desde o princípio, a palavra de Deus exorta a que não haja casamento misto no meio do povo de Deus. Nós vemos em Gênesis, no capítulo 24, versículo 1, o modelo, o exemplo que Abraão, o pai da fé, deixou para que a igreja siga aquele exemplo quando se trata do casamento dos seus filhos. Capítulo 24 do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, versículo 1, versículo 1, versículo 1. Desde o começo, nós vemos que havia um princípio estabelecido pela palavra de Deus sobre este tema. Capítulo 24, versículo 1, disse Era Abraão já velho e adiantado em idade E o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa Que tinha o governo sobre tudo que possuía Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa Ou seja, faça um juramento Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra Que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus No meio dos quais eu habito Mas que irás a minha terra e a minha parentela E daí tomarás mulher para meu filho Isaac Então Abraão tem o cuidado, seu filho que era o herdeiro da promessa Era o filho herdeiro da promessa Que daria continuidade, não é isso? As bênçãos ao chamado de Deus Não é isso? Na família preservaria, herdaria a bênção de Deus Que Deus, a promessa que Deus havia feito a Abraão Ele aconselha para que vá escolher Abraão vivia no meio dos cananeus E sabia muito bem as coisas, os tipos de cultos A religião que se praticava A cultura do povo daquela terra E era uma cultura tão nefasta, tão profana, tão má Que a Bíblia nos mostra que Deus, por mais que insistisse para que eles se arrependessem Não é isso? Teve que destruir aquelas nações por causa do pecado E nos diz a palavra de Deus que Abraão teve aquele cuidado Quando nós lemos o Antigo Testamento, o Pentateuco Vamos ver as práticas horríveis que aquelas nações praticavam Como conviver com os próprios animais Praticar intimidade com os próprios animais Os cultos permeados de promiscuidade, de pecado, de imoralidade E Jacó, digo Abraão, não queria que o seu filho se casasse com uma mulher profana daquela terra Ele faz a separação e manda ir a sua terra Não é isso? A terra onde estavam os seus parentes Para que dali aquele moço, um mordomo Que a Elieza escolhesse uma esposa para o seu filho Ele disse, agora põe tua mão debaixo da minha coxa Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus E Deus da terra Que não tomarás para o meu filho, mulher das filhas dos cananeus Do meio dos quais eu habito Amém, meus irmãos? Ah, mas é uma pessoa que não é crente, mas é muito correta É uma pessoa que não é crente, mas é muito rico É uma pessoa que não é crente, mas é uma família muito bem construída Mas não tem a mesma fé, irmãos Não professa a mesma fé Não serve, não tem a mesma experiência de salvação Como nos ensina a palavra de Deus Observe, uma coisa que eu estava lendo nesta tarde na minha Bíblia E observando é que a Bíblia diz aqui Que aquele moço era um dos moços que se destacava Veja o versículo 19 Versículo 19 E não tardou o jovem em fazer isso Porque a filha de Jacó lhe agradava E ele era o que, irmãos? Ele era o que? O versículo 19 E ele era o mais honrado De toda a casa do seu pai O mais honrado do mundo Não serve para casar com o nosso filho E com a nossa filha Quem diz amém, irmãos? O mais honrado, irmão Veja só O mais honrado O mais honrado Era capaz de fazer o que ele fez Então não serve Não é isso? Então nós vemos que Aqueles que tomaram o caminho de desobediência Ao que estabelece a palavra de Deus Não foram bem sucedidos Nem no tempo que nós estamos vivendo Nem naqueles dias Que a palavra de Deus faz menção Observe, ah, na Bíblia é um homem Que desde o ventre Deus lhe chamou Aí se lhe chamou e consagrou ele Desde o ventre da sua mãe Para que ele julgasse a Israel Em um tempo difícil No tempo dos juízes Em que o povo estava em confusão Não tinha um líder E Deus fez que de Manoá e a sua esposa Nascesse sanção E desde o ventre Deus preservou a sua vida Disse a mãe que não deveria tomar vinho Não é isso? Que deveria cuidar-se Para que aquele filho Que estava no ventre dela Continuasse consagrado Nascesse consagrado a Deus Não é isso? E aquele jovem Ele nasceu Ele cresceu Veja aí Juízes Capítulo 14 Do livro de Juízes Vamos ver aqui Juízes Antes de primeiro Samuel Antes de Ruth Primeiro Samuel Capítulo 14 Meus irmãos Vamos ler Juízes capítulo 14 Versículo 1 Em diante Nós vamos ver aí O que a palavra de Deus Nos mostra Capítulo 14 Diz assim E desceu sanção A Timna Timna Vendo em Timna Uma mulher Dos filhos de quem? Dos filhos de quem? Dos filhos de Deus Subiu E declarou A seu pai A sua mãe E disse Vi uma mulher Em Timna Dos filhos Dos filhos de Deus Agora pois Tomaima Por mulher Porém seu pai E sua mãe Lhe disseram Não há porventura Mulher Entre as filhas De teus irmãos Nem entre Todo o meu povo Para que tu Vaz tomar Mulher dos filhos teus Daqueles incircuncisos E disse sanção A seu pai Tomai-me esta Porque ela Agrada Aos meus olhos Ela é bonita Não é? Ela é bonita Mas não é a beleza Física que resolve Um casamento Tem que ter mais Alguma coisa Amém meus irmãos? Eu não estou dizendo Que a pessoa Deve casar Com uma moça Ou com um rapaz Que acha feio Não Eu não Tem gente que diz Mas é a vontade de Deus Bom Isso as vezes Tem muito arranjo Eu acho que Deus Só dá quem você goste Amém meus irmãos? Então é isso Você goste Deus não força Ninguém casar Com quem ele não goste E há um texto Nas escrituras Que eu não vou citar Agora que eu não estou Bem lembrado Mas que há um apoio Para que Deus dizendo Que o jovem Pode escolher A moça pode escolher Não é? Quem com quem Quer casar É claro Agora Tudo dentro Da vontade De De Deus Não é? Tem que ver Muitos jovens Me procuram Como é que eu devo Olha Você tem que conhecer Você tem que conhecer A família Que quem casa Leva o pacote Fechado A moça A gente escolhe O rapaz Você escolhe Mas o sogro Você não escolhe A sogra Você não escolhe Então você tem que Ver isso também Ver se vai Poder conviver Não é verdade irmão? Há quem diga Que o homem mais feliz Foi Adão Que não teve sogro Nem sogra Mas eu não digo assim Porque eu tive a felicidade De ter um sogro Maravilhoso E uma sogra Santa Maravilhosa Então eu Eu não vou dizer Isso De forma nenhuma Mas disse que Adão e Eva Foram os mais felizes Porque não tiveram Sogro Nem tiveram sogra Não é? Não irmão Sogro e sogra É um segundo pai Amém meus irmãos? É um segundo pai Tem gente que diz assim Você não está na casa Da sogra não E por que? A casa da sogra É para se desrespeitar? Não Eu sempre respeitei A casa do meu sogro E da minha sogra Como respeitei A casa do meu pai Dos meus pais De forma que É Você tem que comprar O pacotinho todo Quando você casa Então É bom conhecer É por isso que o crente Não deve casar Por internet Onde foi que vocês conheci? Não na internet Foi na Na rede social E depois A bronca Vem para a igreja Resolver Os pais resolverem Não é? Na internet não Você não sabe quem é Às vezes o retrato É até bonito Mas a pessoa é horrível Não é? Não é verdade irmão? Mas não é horrível Somente na aparência não É horrível no coração É horrível na educação É horrível no temperamento É horrível em tudo Irmão Nem tudo E a pessoa casa Não é? Casa Sem saber O que é Às vezes a gente pede Uma coisa na internet E não chega do jeito Que a gente vê Lá Quanto mais lá Casamento Irmão Casamento é uma coisa séria Se você está escolhendo Sua noiva Pelas redes sociais Meus pêsames Meus pêsames Para você Tem que conhecer A convivência Se puder ser Da congregação Onde você está Tem que ser Para que você saiba Quem é a família Quem é o pai Quem é a mãe A origem Como a mãe trata O marido Como o marido Trata a mulher Não é? Porque o reflexo Vai ser projetado Naquela pessoa Que você está escolhendo Para o casamento Sansão achou bonita A moça Não é? Veja que os pais Isso é um princípio Bíblico Os pais Devem intervir Nas escolhas Que os filhos fazem Ele goste Ou não Goste Se você me perguntar O senhor interviu Intervisse o senhor Quando eu via Que não estava bem Eu dizia Meu filho Salta fora Dessa fogueira Isso aí Não vai dar certo É? Não vai dar certo Mas eu tive A bênção De que quando Chegava a dizer assim De quem é filha Onde se congrega Tempo de crente E começava a dizer assim É, parece que Essa daí dá certo E graças a Deus Deu certo Até agora Não é? Que casamento É começo Meio E fim Às vezes a pessoa Casa e nos primeiros anos É uma bênção Só disseram que não ia dar certo Mas é uma bênção Vamos ver o meio E vamos ver o fim Porque casamento Tem que se viver agora Viver no meio E viver até O fim É o casamento de crente É assim Casamento Não é experimento O casamento Não é um elemento Descartável Não senhor Nós estamos vivendo No tempo do descartável Não é uma experiência De laboratório Não senhor Casamento É coisa séria Porque é um pacto É uma aliança Feita diante de Deus E Deus é testemunha Está escrito Na palavra de Deus Do juramento Que você faz Do pacto Que você faz Da aliança Que você faz Está escrito Na bíblia Malaquias Diz que o senhor É testemunha Do vosso Desposório Então é preciso Que se tenha cuidado E Sansão Se atreveu A casar Com aquela mulher Forçou os seus pais Contrariando A vontade Dos seus pais E o que foi Que deu certo Deu certo Irmão Deu certo Irmão Não deu certo Eu não vou Ler toda a história Aqui Mas se você Continuar o texto Em casa Continue lendo Que você vai ver O que foi Que Dalila Fez com ele Não é Então Meus amados irmãos A escolha Do crente Não pode se fundamentar Nessas coisas Na aparência Só Na herança Que ela tem Não Ela é filha De um homem rico Não é isso Que dá felicidade No casamento Não Ela tem os olhos Verdes Bom Eu não vou dizer Que olhos verdes Dependendo Não é bonito Mas não é os olhos Verdes Que dá tudo Eu resolvi Problemas Sério De um casal E um dia Eu perguntei Aquela pessoa Com uma chamada Eu disse assim Mas fulano Tu não visse isso não Que essa moça Essa mulher Não dava certo Com você Um temperamento Desse Como é que você Casou com ela Eu disse Ah pastor Eu vi ela Com os olhos Verdes E eu caí Eu disse Mas você já viu Que tem cobra Que tem olho verde Também Tem cobra Que tem olho verde Também Precisa ter cuidado Não é olho verde Amém meus irmãos Não é olhos castanhos Não é dinheiro Não é a estética Do corpo Não é as pernas Não é a sensualidade Não é o padrão social Não senhor Casamento tem que ser feito Dentro da vontade De Deus Amém meus irmãos Dentro da vontade De Deus Para dar certo E com o ímpio Ou com pessoas De outra doutrina Irmão Eu pra mim A luz da palavra Julgo desigual Julgo desigual Então Jacó Ou digo Abraão Manda escolher Da sua terra Queria que A família de Jacó Esse jovem Queria que a família De Jacó Adotasse um princípio Que a luz Da palavra de Deus Não era correto Não era o correto Não é Porque a palavra de Deus Proíbe o julgo Desigual Há quem diga Que aquela expressão Não se trata Especificamente Do casamento Mas é um julgo desigual Irmão É um julgo desigual Tem que se ver Eu Olha irmãos Quem Aqui sou eu Que estou falando Tem que ver O nível Intelectual Cultural Entendeu Tem que ver isso Que as vezes Eu tenho resolvido Problemas muito sérios Porque A moça Se forma Tem um padrão Intelectual E as vezes Chega em casa O marido Não tem com quem Conversar Porque O marido Não estou desmerecendo Irmão Porque meu pai Foi isso Ajudante pedreiro Pedreiro Não tem o nível Cultural dela É esse aspecto Que eu estou falando E lá vai os problemas Aí ela conversa mais Com os coleguinhas Aí ele entra com ciúme E começa aquela confusão E daqui a pouco É problema Olha irmãos Com os 49 anos E casado Que eu tenho Eu tenho Uma compreensão Bastante Diferente Daquela que eu tinha 49 anos Atrás Casamento É coisa séria Irmãos Casamento É coisa séria Amém Por isso Devemos ter esse cuidado A palavra Estabelece Limites Impedindo A mistura No meio Do povo De Deus Nós vemos Que quando O povo Voltou Retornou Do exílio Foi uma Confusão Terrível Porque O povo Se havia misturado Havia contraído Casamento Com pessoas Ímpias Com pessoas Que serviam Aquelas divindades Lá de Babilônia E os filhos Falavam Nem falavam Hebreu E falavam Meio misturado Quando se casa Errado Irmão Até os filhos Se misturam Falam Diferente Não tem a linguagem Cristã Não é verdade? Não tem a linguagem Cristã Observe Que Neemias Teve um trabalho Terrível com isso Com os Pós-exílio Veja aí Neemias Capítulo 13 Neemias Livro de Neemias Antes dos Salmos Capítulo 13 Uma palavra Mulheres Pastorei 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 Vários Casais Assim Não menina Ele é bonito Ele é direito Tu casa Depois ganha ele Para Jesus Vai nessa conversa Eu já vi Muita gente Sofrendo Morreu E não deixou De sofrer Porque foi Porque foi nessa onda De Satanás Não Casa Depois tu ganha ele Para Jesus Nunca ganhou Porque já está Em desobediência Irmão Se ganha com o exemplo E esse negócio De vir para a igreja Já vamos trocar nisso aqui Para casar Não irmão O que deve Atrair uma pessoa Para a igreja É a salvação O arrependimento De pecado Não é moça Bonita da igreja Nem rapaz Bonito da igreja Não Uma vez Uma senhora idosa Disse a mim Lá no campo Missionário Pastor Porque ela tinha Um mau casamento E ela disse Quem vem por carne É carne É pastor E é mesmo Quem vem por carne A igreja Carne fica O que deve Atrair a pessoa Para o evangelho É o reconhecimento De que é um pecador O arrependimento Sincero Amém meus irmãos E crer No sacrifício De Jesus Não é porque Eu quero casar Com aquela moça Não Aí Veja que Vamos ler aqui Esse texto E diz que os filhos Claro Casam com Um homem ímpio E os filhos Para onde vão É o que eu disse A um A senhora vai Casar A senhorita vai Casar com Um rapaz ímpio Vão nascer os filhos Os filhos para onde vão Vão beber Com ele Vão para as danças Com eles Vão para as diversões Mundanas com eles E a senhora Vai ficar na igreja Só Vai para a escola Dominical sozinha Como é essa coisa Vai para o culto sozinho Como é que vai ser Essa coisa O lar dividido Julgo desigual Não senhor Isso não é correto Não está correto A luz da palavra De Deus Diz E contendi Com eles Veja o versículo 25 E contendi Com eles E os amaldiçoei E os espanquei Quer dizer Naquele tempo Na cultura Deles O povo de Israel Nós não vamos fazer É claro que isso Não é aplicável hoje E espanquei Alguns deles E lhes arranquei Os cabelos E os fiz Jurar por Deus Dizendo Não dareis mais Vossas filhas A seus Não dareis mais Vossas filhas A seus E não tomareis O que? Mais suas filhas Nem para Vossos Filhos Nem para Vós Mesmos Amém Meus irmãos Isso é o princípio Da palavra de Deus Veja que O príncipe Irmã Ele se fez de crente Quando os filhos De Jacó Disseram assim Veja o capítulo 34 Ainda Do Gênesis Onde nós lemos O texto Oficial Do nosso estudo Capítulo 34 Volte lá Para o capítulo 34 Veja o versículo 14 Ao versículo 19 Diz assim E disseram-lhes Não podemos fazer isso Que dessemos a nossa irmã Os filhos de Jacó Disseram A um varão não Não circuncidado Quer dizer Um varão ímpio Que não tem o pacto Abraâmico Amém meus irmãos? Que não tem o pacto Da fé Como nós Dizem Porque isso Seria o que? Uma vergonha Para nós Nisso Porém Consentiremos Aí foi o erro A voz E fazer um arranjo Casamento Não é arranjo Eu já vi uma moça Dizer assim Pastor Eu não gosto muito Dele não Mas será que Depois de casado O amor não chega Diz Vai nessa Você precisa ter Muito amor Agora Para suportar Depois do casamento Esse negócio Mas depois O amor vai chegando Vai chegando Coisa nenhuma Não Casamento Não é arranjo Não é arranjo Não senhor Aí diz Nisso porém Consentiremos A voz Se for Diz Como Como nós Que se Circuncide Todo macho Entre vós Então Dar-vos Emos As nossas Filhas E tomaremos Nós as vossas E habitaremos Convosco E seremos O que? Um só povo Engano Irmão É A moça Começa lá Na faculdade Na escola No trabalho Aí acha um rapaz Bonito Ela é crente Ele começa Ele gosta Claro irmão Eu já vi Muitos rapazes do mundo Dizer assim Quando eu quiser casar Eu vou para a igreja Ele sabe porque Está dizendo Ele sabe Porque está dizendo Quando eu for casar Eu vou procurar Uma moça crente Ele sabe Porque está dizendo isso Ou não sabe Irmãos Aí começa Aquela conversinha A agradar Aí ela diz É Se você for crente A gente casa Está certo Irmão Vai dar errado Isso Irmão Vai dar errado Viu Vai dar errado Porque O jovem Na igreja Sabe que muitas vezes Tem moças Que vem à igreja E rapazes Que vem à igreja Com interesse nele Com interesse nele Eu era jovem Fui jovem Na igreja E apareceu Umas galegas Açanhadas E se converteram E era Queria tirar Uma conversa Comigo E tal E não sei o que E para papai E eu com cuidado Um pé na frente E outro atrás Sabe o que aconteceu Irmão Pode acontecer Com qualquer um Sabe o que aconteceu Tempo depois Se desviaram Aí eu disse Mas o que Aquelas moças Se desviaram Sabe o que Elas saíram Dizendo Eu entrei Para enganar Ailton Mas não consegui O que eu queria Veja só Irmãos E pode acontecer Com a moça Também Com um rapaz Com uma moça Na igreja Não rapaz Tu te circuncida Aceita Jesus Te batiza E está tudo Resolvido E o coração Será que é uma Conversão verdadeira? E os frutos De arrependimento? E a experiência De salvação? É irmão Como é isso? É? Mas se não nos ouvires E não vos circuncidares Tomaremos a nossa filha E nos vemos E suas palavras Foram o que? Boa Aos olhos de amor E aos olhos Disse quem Filho de amor Então se deve Se deve ter cuidado Circuncidados Amém Meus irmãos? A circuncisão Era o sinal Do pacto Entre Abraão Entre Deus E Abraão Não é? Case com um homem Que tenha um pacto Firmado com Deus Case-se com uma moça Que tenha uma aliança Um pacto com Deus Não é É porque Entrou na igreja Porque achou você bonita Porque achou você bonita Vai dar errado Esse negócio Vai dar errado Esse negócio É? Vai dar errado Então Procure casar com uma moça Que já tenha frutos Um rapaz que tenha frutos Experiência De cristão De crente Dentro da igreja Quem diz amém Irmãos? Porque casamento É uma coisa Muito séria Quem concorda comigo Diga amém Amém Não é? Então Quando se cria Os filhos Muito misturados Irmãos Com os ímpios Eu disse aqui Eu li o texto aqui Sobre a amizade Do crente Com o ímpio Não é? Agora Tem que ter Limites Amém Meus irmãos? Tem que ter limites Eu li aqui Sobre a amizade De Amon Com o filho De Davi Aminon Com o filho De Davi Em que deu Uma amizade Terrível Que trouxe Um desastre Para a vida Para a casa De Davi Já viu a filha Crente Que só tem Colegas ímpias Olha irmão Eu fico Com a luz Amarela Acesa Quando eu vou A uma festa De 15 anos Que não tem Um acompanhante Crente Tudo ímpia Eu vou Para o aniversário De um crente E quando chega lá Só tem gente ímpia Não pode ter Seus amizades Sim No meu casamento Eu tinha pessoas Amigas Da minha esposa Da faculdade Pessoas Que foram Moças Que foram Pais Que foram Mas irmãos Você chega E só tem ímpio É porque A convivência Dele É só No meio Dos ímpios Os amigos É ímpio Aí chega lá Aquela fila De moça De um lado E do outro Na festa De 15 anos Tudo Daquele jeito E eu olho assim Eu digo Meu Deus Essa moça Não tem Nenhuma amiga Na igreja E quando Se cria Irmão Um filho Uma filha Assim É muito Fácil Irmão Se enamorar De pessoas Ímpias De pessoas Veja para onde Dinah Foi Sem conhecer A cidade Ela vai justamente Conhecer As moças Da cidade E foi aí Que ela começou A dar Um passo Errado Dinah Foi atraída Pelos costumes Das filhas Da terra Diz quem Diz E saiu Dinah A ver As filhas Da terra As amizades Ímpias Quebra A diferença Que deve existir Entre o justo E o ímpio Malaquias 3 E 18 Vereis a diferença entre os que servem E os que não servem A Deus Então Gênesis 34 E 9 Amor Foi Pai de Siquem Governante da terra Propõe uma união Desigual Pois para o mundo Isto não é nada demais Mas para Deus Sim Quem concorda comigo Diga amém É o que Paulo fala Em 2 Coríntios 6 14 e 15 Certo estudioso Disse que a expressão Julgo desigual No grego Significa Estar desigualmente Unido Ter comunhão Com alguém Que não é Semelhante Está escrito Em Amor 3 e 3 Andarão Dois Juntos Se não estiverem De acordo Casamento É uma coisa séria Irmão Não é uma união Só física Não senhor É uma união Espírito Espiritual Também Me entende É uma união Espiritual Leia 2 Coríntios Capítulo 6 Versículo 14 e 15 Já está chegando a hora Vamos daqui a pouco Concluir Mas vamos ler Alguns textos aqui 2 Coríntios Capítulo 6 Versículo 14 E versículo 15 Diz Não vos prendais Repito após mim Não vos prendais Há um julgo desigual Com os infiéis Porque Que sociedade tem A justiça Com a injustiça E que comunhão tem A luz Com as trevas E que concorde A Entre Cristo E Belial O que parte tem O fiel Com o infiel Então Meus amados irmãos Julgo desigual Se submeter O julgo desigual Se submeter A debaixo da mesma canga Não é Por isso a lei Proibia que Animais de natureza Diferente Arassem a terra Não é Porque são totalmente Diferentes Isso está em Deuteronômio 28 e 10 Veja lá Deuteronômio 28 e 10 Moisés exorta O povo de Israel A ter esse cuidado Não pode 28 Deuteronômio Capítulo 28 Eu já li esse texto Aqui em um estudo Não é Capítulo 28 E o versículo 10 28 E o versículo 10 22 e 10 Obrigado É 22 e 10 Eu anotei certo Mas citei errado 22 e 10 22 Obrigado 22 e 10 Capítulo 22 e 10 Capítulo 22 e o versículo 10 Diz Comboi E conjumento juntamente Não Não lavrarás Não pode A lei proibir A imagem de natureza Diferente Debaixo do mesmo Jugo Imagine um casamento Irmão Que é uma coisa Que você vai viver Toda a Vida Toda a vida Toda a vida Casamento Já é uma coisa Complexa Que eu não vou dizer Não é Que é fácil Não senhor Porque não existe marido perfeito Nem esposa perfeita Mas quando Paulo fala do casamento Faz aquela analogia Não é do amor de Cristo Pela igreja Como deve existir No casal Crente O marido A mulher Amar a sua esposa Como Cristo Amou a igreja Lá no finalzinho Ele manda honrar o marido Amar a esposa E se você continua lendo o texto Vai dizer Suportai-vos Uns Aos outros Né Essa conversa do diabo De dizer Ah se você casasse com o marido de fulano Era mais feliz Com a mulher de fulano É mais feliz Não Você está casado Com o marido Que merecia Você escolheu Não foi você que escolheu Alguém obrigou você a casar Então leva a tua cruz A cruz que tu escolhesse Não é Casamento é coisa séria Daí porque Deve ser feito Boas escolhas Quem diz amém irmãos Boas escolhas Boas escolhas Não é Por isso a Bíblia Desde o início Desde o início Deus se opôs A casamento Do justo com o ímpio Do crente com o incrédulo Veja aí Deuteronômio Ainda esse texto Deuteronômio Capítulo 7 O quinto livro da Bíblia Veja aí Capítulo 7 Deuteronômio E o versículo 2 Em diante Diz assim O Senhor Teu Deus As tiver dado Diante de ti Para as ferir totalmente A destruirás Não farás com elas Com certo Nem terás Aí o versículo 3 Nem te aparentarás Com elas Não darás Tuas filhas A seus E não tomarás Suas filhas Para os teus Filhos Está muito claro Na Bíblia Alguém quer dizer Mas isso é no Antigo Testamento Ah é Mas quando é o Salmo O Senhor é meu pastor Nada me faltará Você gosta Você gosta Entrega teu caminho Ao Senhor É no Antigo Testamento Também Mas você gosta Porque você quer Uma vida fácil E você tem que comer O livro todo De capa A capa É o mandamento bíblico A Bíblia É uma mensagem Só É assim que nós cremos É uma mensagem Só Ela se completa Ela se explica Amém meus irmãos Então Se você Gosta do Salmo 23 Tem crente Que gosta Tanto do Salmo 91 Que eu não acho isso Não estou de acordo Se fizer Não é pecado Abrir o Salmo 91 Em casa Porque diz Que vai espantar Os demônios Não irmão Se tu não fizer A vontade de Deus Não obedecer A palavra Não viver em santidade Ele vai te catucar Em casa Agora se tu viver Em santidade Não tem demônio Que te aguente Não tem demônio Que te resista Não é o Salmo aberto Que vai livrar A nossa casa Não irmão É Transformar A nossa casa Em igreja Em santuário Em templo Ao Deus vivo Se a nossa casa For um lugar De adoração O diabo fica Da porta Do lado de fora Porque ele não tem poder Nem ousadia Para entrar Eu sei Que a palavra De Deus Tem poder Não é Mas Esse negócio Abrir a Bíblia E dizer Não Porque tem uns Que a Bíblia Chega Fica comida No Salmo 91 E o camarada Continua carnal Continua errado Então Aqui diz Não dá Teus filhos Amém Meus irmãos Não dá Teus filhos Este foi o cuidado De Abraão Não é Então um casamento Misto Na família Provocava Amargura Como nós vemos Aí Provocava Angústia Você se lembra De Esaú Que casou-se Com a mulher ímpia E trouxe Grande amargura Para os seus pais Então Não produza Não provoque Amargura Para os seus pais Porque irmãos Um casamento Errado Em julgo Desigual Vai trazer Prejuízo O homem Mais sábio Irmão Que a Bíblia Registra Quem foi ele? Deus disse Nem haverá antes Nem depois Ninguém mais sábio Do que você Se atrapalhou Com o casamento Se atrapalhou Com o casamento Veja isso Primeiro reis Capítulo 11 Primeiro reis Capítulo 11 Um homem Tão sábio Irmão Irmãos Mas fez Um casamento Errado 11 Versículo 1 Em diante Me parece Diz assim E o rei Salomão Amou o que? Muitas mulheres Estranhas E isso Além da filha De Faraó Moabitas Amonitas Edomitas Sidonios E Eteas Das nações De que o Senhor Tinha dito Aos filhos de Israel Não entrareis A elas E elas não Entrarão A vós De outra maneira Perverterão O vosso coração Para seguir Para seguir Os seus deuses A essas Se uniu Salomão Com Amor E tinha 700 mulheres Princesas E 300 concubinas E suas mulheres Lhe perverteram O que? Lhe perverteram O coração Então Casa com um ímpio Não é? E vai ter Impiedade Dentro de casa Que Deus nos ajude Meus amados irmãos Casamento É bom Mas não é tudo Para fazer um mau Casamento É melhor ficar solteiro É pesado Essa palavra Mas Jesus disse Que não é todo mundo Que recebe Esse dom Não é? Mas para viver Infeliz Irmão Não senhor Se você já casou Agora tem que fazer O possível Para viver Amém meus irmãos? Para viver Perdoar Porque Tem pessoas Que dizem assim Pastor Eu quero deixar Meu marido Por incompatibilidade O marido Eu quero deixar Minha esposa Por incompatibilidade Ah é? E como é que você Vai entrar no céu? Se você não Perdoa sua mulher Se você não Perdoa seu marido Não tolera Não se tolera Mutuamente Não perdoa Não Mas eu perdoo ela Perdoa como? E está abandonando ela Está abandonando ele Isso não é perdão Verdadeiro Não é? Então meus amados irmãos Vamos viver Os princípios Da palavra De Deus Amém? Glória a Deus Então Tenhamos cuidado Jovens Vocês que ainda não casaram Tenham cuidado Não é? Tenham cuidado Porque vocês já viram Que o jovem mais honrado De lá do reino Não dava para ser Marido da mulher de Jacó Da filha de Jacó Não é? O mais honrado Daí de fora Não dá para ser Seu marido Não dá para ser Sua mulher Porque Não tem a aliança Com Deus Não tem o pacto Com Deus Amém meus irmãos? Então que Deus Nos ajude Que possamos viver Uma vida De pautada Na palavra de Deus É por isso que Satanás Tem tanta raiva Da Bíblia Irmão É? Filhos de Belial Um já quer Uma diz que tem que ser Mudada Reescrita O outro diz que tem que ser Proibida Claro Porque a palavra de Deus Produz Condenação Na consciência deles É irmão? E a Bíblia diz que o mundo Jaz no maligno Amém? Mas vão Ainda que arranque O livro da mão De alguns Não vão arrancar A palavra Do nosso coração O temor Da nossa mente Amém? O temor Da nossa mente Então ensina A palavra Aos seus filhos Enche a mente Dele Da palavra Amém meus irmãos? Enche a mente Dele da palavra Enche o coração Do teu filho Da palavra E eles vão ser Resistentes Fortes Hã? A gente vê aí Tanto jovem Vai para a faculdade Se desvia No primeiro ano Irmão Faltou Irmão Faltou base Faltou O culto doméstico Fica dependendo Só do culto Da igreja Da escola dominical Do ciclo da oração De criança Isso é bom É a parte Da igreja Mas você tem que fazer A sua parte Amém irmãos? Falar Do amor De Deus Encher o coração Do seu filho Das coisas De Deus Olha irmãos Nós estamos Em um tempo E muito mais agora Que a nossa casa Tem que ser um templo 24 horas Amém irmãos? 24 horas Que Deus abençoe Em nome de Jesus Amém Amém Amém